Agora um dardo voa, morcego, quiser a lua. Agora traz do solto, ardiu palavra nua. Teus pelos e os meus, enlaçados nessa pequena morte, se tocam. Serão mornos os lábios do anjo beijados. Serão mornos os lábios do anjo beijados. Serão mornos os lábios do anjo que não é. Neurótico que sou, durmo de olhos abertos e espero a morte para a vila de perto. Eu me dou a você e você me leva em volta em um papel de pão. Alguma coisa anônima e obediente a lei, que só diz respeito a você. Portanto, livre de todo alarde. Vai meu corpo e se redime, tragar da vida a fome de sentido. E tendo a calma de um cansaço insano, morrer em vida, viver em morte plena. Rogarei a Deus que não exista, não insista e que eu desapareça. Música 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 Música